Muito bem, nós aqui da reportagem da Rádio Majuá, eu estou diretamente aí na linha com o técnico Joel, diretamente lá da cidade de Maringá. Falando um pouquinho agora em relação à escalação aí, Joel, o que a gente pode notar é essa surpresa realmente aí do Bruninho Guerreiro começando como titular hoje, Joel. Com certeza, né? A gente já tinha treinado, já tinha decidido logo depois do jogo com o Toledo, o Bruninho tinha entrado bem, porque a gente precisava de dois volantes que aconteceu. No jogo passado a gente jogou com um volante só e agora jogamos com dois volantes, né? E adiantamos o Thiago Henrique na frente, juntamente com o Cacabixi. Deu certo, jogamos muito bem, marcamos cinco, pressionamos a adversidade, tinha várias situações de fazer o gol, que é mais do que eles, tiveram três, quatro chances de fazer o gol. Fizemos uma grande partida, né? O importante foi que a gente fez uma grande partida e conseguimos o objetivo, né? Derrubamos o Victor, derrubamos o líder do Cacabixi. E agora, a sequência do trabalho, não ganhamos nada ainda, né? Só mais três pontos pra mim, certo? Acredito que com mais duas vitórias a gente já consegue mais classificação, então vamos buscar disso, né? Vamos tomar mais uns sete pontos aí, 13, 14 pontos, acho que a gente já consegue mais classificação, então vamos buscar disso. Fizemos um excelente jogo, mas se já passar, vamos pensar no próximo jogo de Paraná. O rendimento em campo hoje, clássico, que foi a vitória, mas agradou também a comissão técnica, João? Muito, hoje foi o melhor jogo. Realmente a gente jogou muito bem o primeiro tempo. Jogar um segundo jogo de frente. A gente não deu espaço para a gente se criar, que está mais jogado, os pontos mais passados na área. Então, vamos fazer os pontos deles e, por isso, a gente vai colocar um baluchão, então vamos chegar, uma qualidade na frente. Então, agora, para amenizar também os jogadores pela entrega, pela luta, e por isso a gente conseguir o nosso objetivo. E o calor, você acha que acabou também prejudicando? Estava muito calor aí na cidade de Maringá, João? Na verdade, prejudicou as duas equipes, né? Estava um pouquinho, principalmente no período do tempo, né? A gente já sabia que ia ser dessa forma. A gente já estava treinando duas horas da tarde, essa semana, para adaptar o calor. Sentimos bastante, mas a equipe deles sentiu mais ainda que nós, né? Deram uma caída no segundo tempo e já continuou no mesmo rosto. A gente sabia também que eles cairiam o segundo tempo fisicamente, né? Bastantes jogadores, assim, de uma idade já mais avançada, jogadores experientes. E a gente sabia que não pegava no começo e no final, então, muito bem o fisicamente. O Ivan e o Dino fizeram um excelente trabalho na partida. Sabe isso? Resultaram nos jogos, resultadosaram nos jogos. E a parte tática também, juntamente com o Ivaí, a gente está fazendo o possível para arrumar o melhor palco. E, dentro de todos os jogadores, também, é isso que é mais importante. João, tivemos aí o cartão amarelo, tanto para o Capixi e para o Thiago Henrique. Isso não preocupa para o próximo jogo, ou, João? Não, foi o primeiro cartão, se não me falha a memória, dos dois. Primeiro e segundo cartão, então, a gente vai estar à disposição, né? Só um outro jogador, assim, um pouquinho de cansaço no final, a gente procurou substituí-los, né? Porque eles já estavam esgotados fisicamente. A gente procurou substituí-los, colocar o jogador descansado para continuar no mesmo ritmo. Isso deu certo também, as substituições foram corretas na hora certa, a gente conversou bastante com isso aí. Na hora certa, a gente substituiu ali, os jogadores que entraram, entraram muito bem também. A gente substituiu a necessidade, né? O cansaço dos jogadores saíram e até aqueles que estavam em campo, né? As substituições entraram muito bem, os jogadores. E por isso que a gente conseguiu, né, fazer esse bom jogo, porque o time está muito bem, exatamente. Contusão não teve nenhuma, João? Não, lesão muscular não teve nenhuma, né? Só um pouquinho ali. Casimiro, de repente, tinha um desconforto ali, né? Eu falo com o Thiago Henrique, mas foi coisa normal do jogo, né? Foi muito corrido, jogaram no limite, tiveram que correr bastante, por isso que eles sentiram desconforto ali. Não é nada que possibilite eles de jogar o próximo jogo. E qual a programação agora para essa semana enfrentar aí o Paraná Clube fora? Eles voltam até na sexta-feira de manhã, todos, né? A gente vai dar fogo amanhã mesmo, porque a gente só joga no fim de semana. Vamos dar fogo, uma fogo merecida para descansar amanhã. E daí, na terça de manhã, todos voltam já fazendo academia, na academia. E à tarde, já começamos a brincar no campo. Muito obrigado aí, João. Um bom retorno. E também parabéns aí para essa vitória e o Prudentópolis derrubando o primeiro invisto do campeonato. Agradeço, né? Então, incentivo. Não sei se vocês ficam aí na torcida, né? Sempre torcendo para o Prudentópolis, né? E é isso aí. Estamos no caminho certo agora para dar certo. Não ganhamos nada aí. Vamos partir, então. Pés no chão. Tem muita coisa para a gente dar ainda, para melhorar. E, com certeza, durante o campeonato, a gente vai melhorar mais. Tá certo. Esse foi o técnico João Praesne para a Rádio Najwa Rebonte, Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.